Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal, sempre em alta astral. Olha só, hoje eu trago pontos básicos do crochê, próprio pra quem quer iniciar no crochê, pontos pra iniciantes. Mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o link. Se inscrevam também lá no canal da minha irmã pra ajudar ela, Receitas da Lugar, porque ela começou há pouco tempo. Eu vou deixar o link do canal da minha irmã na descrição do vídeo e nos comentários. Agora a gente vai pra nossa frase do dia, que é a seguinte. Você só vai conseguir o que quer quando acreditar em si mesmo. É isso aí, galera do YouTube! Bora pra nossa videoaula? Bora! Pessoal, iniciando nossos trabalhos, eu vou usar uma linha Anne, tá? Nessa cor rosa. Uma agulha 1.75, que é apropriada pra esse fio, Anne. Eu vou começar o ponto básico. Olha, gente, pra segurar a linha, eu coloco aqui. Daí, eu puxo o meu fio, dou uma torcidinha e faço um E. Passo esse Ezinho aqui, ó. Tá vendo a letra E? Ok? Segura aqui. Põe a minha agulha. Pego o meu fio. E trago pela salassadinha da letra E, ó. Pronto, puxo. Fiz o meu primeiro espacinho. Deixa eu puxar bem pra cá, pra vocês verem. Deixa eu posicionar melhor a câmera, abaixar mais um pouquinho. Fiz essa primeira correntinha. Dou a laçada por baixo do fio. Olha como tá posicionado o nosso ganchinho. Trago aqui por dentro. Dou a laçada no nosso fio. E trago aqui por dentro. Não apertem, puxem sempre um pouquinho a laçadinha da correntinha. Porque se vocês apertarem muito, gente, não vai conseguir, ó. Por exemplo, eu apertei bastante aqui. Aí, na hora de puxar, vai ser aquela dificuldade, ó. Tá? E fica muito apertado. Quando a gente vier fazendo os outros pontos, não vai dar certo. Porque a correntinha tá muito apertadinha. Então, tem que deixar nem tão apertada, nem tão frouxa, tá? Olha só. Dou a laçada. O ganchinho da agulha trago aqui por dentro. Dou a laçada. O ganchinho da agulha pra baixo. Puxo, puxo, assim. Bem devagarzinho, câmera lenta, tá, gente? Ó. Dou a laçada. Trago. Pronto. Puxo um pouquinho. Dou a laçada. Olha, perceba que o ganchinho da agulha, ele é posicionado pra baixo, tá? E trago. Quando eu subo ele um pouquinho, dou a laçada e trago. Dou a laçada e trago. Dou a laçada e trago. Dou a laçada e trago o meu fio. Dou a laçada e trago. 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 Olha já quantas nós fizemos. Eu vou fazer aqui mais um pouquinho com vocês. Pra depois eu vir ensinando um ponto alto, tá, gente? Esse é o ponto básico. Ponto correntinha. Olha só como fica. Dou a laçada e trago. 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 Ó, gente, um dedinho vai segurar aqui, ó, pra lá não sair. O outro pra lá, ó. A linha, tá? Dou a laçada e trago. Laçada e trago. Ficando assim as nossas correntinhas, gente. Olha aí. Agora, a gente vai fazer o ponto alto nessas próprias correntinhas. Eu volto uma, duas, três. Na quarta correntinha que eu coloquei o meu dedo aqui, ó, essa é a quarta correntinha. Eu dou a laçada no meu fio. Vou aqui dentro da minha correntinha. Trago o meu fio. Suspendo, porque é ponto alto. Ficando assim, olha. Uma, duas, três laçadinhas. Dou uma laçada, tiro dois. Dou a laçada, tiro mais dois. Formando o meu primeiro ponto alto. Só que contando com essa viradinha das três correntinhas, a gente já conta com um ponto alto também, tá, gente? Dou a laçada no próximo espaçozinho de correntinha. Correntinha, dou a laçada, trago o meu fio, suspendo, que é ponto alto. Dou a laçada, tiro dois. Dou a laçada, tiro mais dois. Dou a laçada. No próximo espaço de correntinha, furo lá, ó, a correntinha, ó, tá? Trago o meu fio por dentro da correntinha, suspendo. Ficaram três laçadinhas? Dou uma laçada, tiro duas. Dou a laçada, tiro mais duas. Dou a laçada. Vou para o meu próximo espaço, furando, trazendo o meu fio por dentro da correntinha, suspendendo ele. Dou a laçada, tiro dois. Dou a laçada, tiro mais dois. Olha aí quanto nós fizemos já. Quatro pontos altos, gente. Dou a laçada, furo a próxima correntinha, trago, suspendo. Dou a laçada, tiro duas. Dou a laçada, tiro mais duas. Ficando assim. Novamente. Dou a laçada. No próximo intervalo de corrente, trago o nosso fio. Dou a laçada, tiro duas. Dou a laçada, tiro mais duas. Ficando assim. De novo. Dou a laçada, tiro duas. Dou a laçada, tiro mais duas. Ficando assim, gente, ponto alto. Então, pessoal, fizemos aí nossos pontos altos. Agora, eu vou virar o nosso trabalho e vou ensinar o outro ponto pra vocês aí, que é o ponto baixo, tá? Então, vamos lá. Coloco sempre o meu fio pra trás. Vem aqui, ó, nesse buraquinho desse primeiro ponto aqui. Trago o meu fio, fica duas laçadinhas. Opa, mosquitinha aqui. Dou a laçada, tiro as duas laçadinhas, formando o meu primeiro ponto baixo. Vou pra o próximo buraquinho, ó. Aí, vou lá, ó. Tá vendo, gente? Pego, trago o meu fio por dentro. Não pode suspender muito, porque esse nome desse ponto já diz, ponto baixo. Dou a laçadinha, tiro dois. Dou a laçada, tiro os dois de uma vez. Furo. Olha como fura e pega dois fios aqui, ó, tá? Trago o meu fio aqui pra frente, pra ficar assim, dois. Dou a laçada, tiro dois. Furo, trago, dois, dou a laçada, tiro dois. Furo, trago, dou a laçada e tiro os dois de uma vez só. Ficando assim, olha como é bonitinho o ponto baixo, gente. Bem interessante, né? Dou a laçada, ou, da laçada não. Próximo buraquinho. Dou a laçada, tiro. Fica dois, dou a laçada, tiro dois. Você que tá aprendendo aí, fala pra mim, nesse vídeo de hoje, qual ponto vocês acharam mais fácil? Correntinha, ponto alto ou ponto baixo? E vocês que estão assistindo o vídeo também, que já sabe fazer crochê, quando vocês aprenderam, qual ponto que vocês acharam mais fácil? Eu achei a correntinha. Aqui, gente, a gente vai chegar nas três correntinhas aqui, que era o meu ponto alto de lá, né? Então, eu vou contar uma, duas, na terceira correntinha, eu furei ela, trago aqui por dentro, tá? Então, tem que fazer ponto baixo também, nesse último ponto alto, que no caso, são as três correntinhas, tá? Então, eu conto de baixo pra cima, na terceira correntinha, furei, faço o meu ponto baixo. Ficando assim. Olha aí, gente, não é fácil. Vocês gostaram da videoaula de hoje? Quem teve dúvida, volta um pouquinho o vídeo, vai pausando, vai tentando fazer que vocês vão conseguir, tá bom? É isso. Se inscrevam no canal, compartilhem o link. Se inscrevam também lá no canal da minha irmã, Receitas da Lugar. Ela tem um canal de receitas, começou agora. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo e nos comentários, pra vocês se inscreverem lá e ajudar ela, tá bom, meus amores? Então, é isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!